quem vai ser o impostor de lá ai ai eu tô começando a mangasma de novo ai de novo ai de novo ai nunca baixei isso na minha vida a mangasma eu li ali aumentar não não é conhecido eu te ajudei esse um dia antes eu te ajudei eu te ajudei eu te ajudei E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou verde, eu sou palmilense, eu sou palmilense Mãe, eu baixei a manga Eita porra, porro gai Caraca Vou apertar o botão vermelho Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai Essa porra aqui Foi a rosa Foi Não Eu queria fazer escrever Escrever Bom dia Bom dia, meu Meu amor Ah Esse é o meu bom dia Eu vou escrever isso Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Ai Eu tô com Olha Agora eu amo vocês pessoal Deixa eu Deixa os likes ai Meu amor Deixa os likes Se inscrever no canal Se inscrever no canal Ativar o botão Se inscrever no canal Ativar o botão Eu também Eu também Eu também morri Eita Eu vi um osso quebrado aqui Boleche 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 Came bolacha Faz bem pra saúde Manda Cadê? O que eu mandei? Cadê? Passo KS 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 Pene Oxi 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 Ah O que que Eu vou escrever o que que foi isso O Cadê o Cadê o O que O que Que O que Espaço Foi Ah Ah, eu vou só escrever o que que O que que Bom, pai, aqui Póxima parada Nasci Não! Ele é palmeirense Eu quero esse Peraí Peguei Eu quero conversar B, F, G, U, F Quem quer? Quem é? Quem é? Quem é? Olha Peraí Peraí Ah não E aí galera Mas quando eu comecei eu ganhei Peraí 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 De novo eu não esquece Peraí 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 Eu vou apertar o botão vermelho. 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 Tchau. Ah, eu caí. Só um fantasma. Ops. Ah, que susto. Até eu estou morto ali. Aqui. Ah, pai. Escava aqui, que susto. Dá um copo aí, ó. Dá um copo aí. Dá um copo aí. Dá um copo aí. Vamos lá. Vamos lá. Errado, já. Ele morreu. Fez beleza. Pai! Ganhei de novo! Meu pai, dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Pai, depois que desgrava, coloca no YouTube.